É importante que se diga, oferecer ensino em tempo integral é oferecer atividades complementares ao ensino formal, que melhor desenvolva as capacidades dos estudantes. Nós vamos fazer uma coisa de crescimento distributivo, vai crescendo e vai distribuindo, vai crescendo e vai distribuindo, para que a vida das pessoas cresça de acordo com o crescimento do país. Quando nós chegamos ao governo, nós tivemos que reconstruir todas as políticas de inclusão social que nós tínhamos feito, em torno de 40 políticas que estavam totalmente desfeitas. O pescador e as pescadoras artesanais são parte importante do desenvolvimento do Brasil e continuarão recebendo todo o apoio do nosso governo. Cuidar da Amazônia é cuidar do povo da Amazônia. As pessoas que moram na Amazônia têm direito de trabalhar, têm direito de comer, têm direito de se vestir, têm direito de passear, têm direito de viver bem. Nomeou o senhor Celso Sabino de Oliveira para exercer o cargo de ministro de Estado do Turismo. No estado do Amazonas, nós vamos fazer energia para 150 mil pessoas que ainda não têm energia. Então, eu vou falar algo. Nomeou o senhor Celso Sabino de Oliveira para exercer o cargo de ministro de Estado do Turismo. Obrigado.